Rapaziada, colei aqui no malói pra pegar esse bico aqui, ó, pra mim fazer o esquema lá no plástico da carenagem do Yuji. E olha o que ele tá mexendo aqui, rapaziada. O malói é embaçado, hein? A preparação do homem aqui, ó. Caburadorzinho de mobilete, coração ali no esquema pra refrigerar. Vai ter que inverter agora a bobina, que a gente montou o motor, deu ruim. Deu ruim no motor, foi da partida, deu um estouro ali, tomei até um susto. Mas aqui vai dar pão em CG nas fãzinhas aí, ó. Senão você vai aguentar, hein? Olha a furação que ele fez aqui, ó. Pra segurar as molas, isso aqui é ideal pro escapamento dois tempos, vibra pra caramba. Na RD eu fiz várias gambiá. E aqui atrás o meu não segurava, cara. Tive que fazer um laço assim, aquelas presilhas redondas. É, aquelas presilhinhas redondas, que tem um monte de furação. Aí eu lacei assim, e aí pra segurar da RD aqui, quebrava demais, mano. E aqui também, eu coloquei a borracha aqui, ó. Pra ver se não, ficar soltando. E aí 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 Aí, ó, tá vazando aqui, ó, ó, tá vendo, ó, aí você vai, agora deu.